Estamos de volta com o Atletas no Ar e você pode participar do nosso programa de número 100, enviando um e-mail para a gente, atletasnoar.tv, e também entra no site dos Atletas de Cristo, que vai estar aparecendo aí na sua tela para você ter mais informações sobre eles. Dá um like lá na página e manda um e-mail para você concorrer aos brindes que nós já mostramos aqui. Agora o terceiro tempo dos gols do Brasileirão. No Maracanã, o Fla-Flu foi bem polêmico. Melhor para o Rubro Negro, que conseguiu a vitória por 3x1 sobre o Fluminense. Em Porto Alegre, teve virada do Grêmio sobre o Goiás. Na ressacada, o visitante Coritiba aprontou com o dono da casa da Bahia. E na Ilha do Retiro, empate entre Esporte e Santos. Vamos aos lances. Mais de 55 mil pessoas foram ao Maracanã assistir a mais um Fla-Flu. E quem saiu feliz da vida do estádio foi a torcida Rubro Negra. Após escanteio, o zagueiro Wallace tocou com o braço. Na sobra, Emerson Sheik fez 1x0 Flamengo. Pará deixou Kaique na boa para fazer o segundo do Mengão. Samir derrubou Michael dentro da área. Pênalti. Jean, com frieza, diminuiu para o tricolor. Sheik deu um bolão para Kaique. O atacante tocou na saída de Cavalieri, mas Gun tirou de cabeça. A bola voltou para o próprio Kaique, que achou Paulinho livre para completar de cabeça. Final, 3x1 Flamengo. Em sua arena, o Grêmio recebeu o Goiás. Quem começou inaugurando o placar foi o Esmeraldino, com Bruno Henrique, aproveitando o levantamento na área. Mas o tricolor reagiu. Bobô fez o cruzamento e Douglas completou como centroavante, 1x1. Yuri Mamute passou para Everton. O garoto dominou pela esquerda, tirou a marcação e chutou na saída de Renan. Virada gremista, 2x1, placar final. Em duelo na parte de baixo da tabela, o Havaí enfrentou o Coritiba na ressacada. Henrique Almeida recebeu na entrada da área e na trombada passou pelos zagueiros para fazer 1x0 Coritiba. Em outra jogada, Henrique Almeida recebeu bola de Rui, protegeu e mandou para o fundo do gol. Coritiba, fora dos e4, 2x2, Havaí 0. O Santos foi até a Ilha do Retiro duelar contra o Esporte. Depois de bola cruzada na área, a defesa do Esporte cochilou. E no rebote de Danilo Fernandes, o artilheiro Ricardo Oliveira fez o 15º dele no Brasileirão. Mas repare que o jogador estava em posição irregular no momento do gol. Marloni deu um passe açucarado para André, que deu só um tapinha para deixar tudo igual na ilha. 1x1, placar final. Pessoal, vamos aproveitar para dar uma olhada na tabela, que já deve estar na sua tela. E depois de 23 rodadas, caiu a diferença de pontos entre o líder e vice-líder. É o que não mudou, rapaz. Está lá o Corinthians com 50 pontos. Diminuiu um pouquinho a vantagem para 5 pontos, o Atlético Mineiro com 45. Grêmio chegando muito bem ali na cola do Atlético Mineiro com 44. E o São Paulo voltou na G4. O time que o 1x1 tem no São Paulo e está no G4 ainda. É isso. E a briga ali, principalmente do São Paulo para baixo, está ferrenha, rapaz. Porque o Atlético Paranaense está com 37. Flamengo com a vitória chegou aos 35. Se encontrou, né, com Oswaldinho? É. Palmeiras, depois do empate, também com 35. Santos, 34, chegando muito bem depois do Dorival. Dorival também, muito bem. A gente sempre tem falado aqui. Fluminense caiu para 9º com 33. E o Sport fecha a primeira parte da tabela também com 33. Virando o Internacional, que ainda não decidiu o que quer nesse Brasileirão, né, Nathana? Não espera, mas espera, né, no cheiro. 31 pontos Internacional. Chapecoense com 29 em 12º. Na sequência, Cruzeiro. Vamos ver se Maruense consegue dar uma subida no Cruzeiro ainda nesse final de campeonato. Ponte Preta em 14º com 28 pontos. Figueirense com 26. Coritiba, 26. Saiu da zona o Coritiba. Saiu e vem bem o Henrique. Gol em todo o jogo, quase. Mas Henrique que não jogava nada até pouco tempo, está fazendo gol em todo o jogo agora também. É isso. E dentro da zona de rebaixamento, olha lá. Goiás com 25, Havaí com 23, entrou na zona. Joinville com 21 e o Vasco, meu amigo. É complicada a situação. 13 pontos, menos 34 de saldo. Todos acima do Vasco estão pontuando. Até o Joinville, que estava numa situação complicadíssima, tem pontuado, empatando, tem ganhado alguns joguinhos em casa. Então está complicado para o Vasco. O Vasco está em 15 jogos. A gente tem que imaginar aí que em 15 jogos, o Vasco tem mais ou menos que vencer. Pelo menos uns 12. E vamos frisar o seguinte. A questão não é do elenco do Vasco. Alguma coisa extra-campo que está fazendo que o Vasco não jogue bola. Porque time, eles têm pelo menos até ali o 16º, 15º do mesmo nível. Então, a gente tem que só esperar que eles se acertem dentro de campo e comecem a pelo menos vencer para dar um pouquinho de orgulho para os torcedores. A gente fica na torcida para o nosso atleta de Cristo Jorginho, que está lá no comando do time, né? E hoje à noite, tem seleção brasileira. Ela entra em campo para mais um amistoso. Os Estados Unidos são adversários de logo mais. Natan, teve um amistoso contra a Costa Rica, joguinho feio. O programa está quase terminando? Só para a gente ter uma ideia do que você achou ali do meio para frente. Atrás, enfim, Marcelo Groi, Danilo, Davi, Luiz, Miranda e Marcelo. Tranquilo, né? Tudo certo, meio para frente. Gostei muito do Lucas Lima. Não se omitiu do jogo, foi para dentro. O Douglas Costa está com uma fase muito boa. A gente vê ele no bairro de Munique arrebentando. Ainda tem um negocinho com o Douglas Costa. E tem esse negocinho com o William. Eu não sei. E o William, ele rendeu um pouquinho, bem até. O Hulk me surpreendeu, porque o Hulk não fazia gol pela seleção. Nesse jogo ele já conseguiu ir bem. Então, do meio para frente, a gente tem que fazer esses ajustes, porque de repente o Neymar não vai poder estar. Muito provavelmente ele não vai jogar. Dois primeiros jogos das eliminatórias, contra Chile primeiro, em Santiago, depois Venezuela aqui no Brasil, lá em Fortaleza. Nesses dois, o Neymar ainda cumpre a suspensão da Copa América. Eu acho que é muito improvável. No máximo, ele vai tirar um jogo. Só se contratar o advogado do Fluminense que eles conseguem esse recurso, eles vão jogar com o Neymar. Se o Brasil conseguir, vai colocar o Neymar em um desses jogos que seria no segundo aqui em Fortaleza, contra a Venezuela. Mas contra o Chile, com certeza, ele não vai estar. Por isso, nesses amistosos, ele está começando no banco para o Dunga entender qual o time que vai conseguir jogar nesses dois amistosos. Ainda bem que ele está fazendo isso. Ainda bem. Eu ainda, assim, no meio campo do Brasil, eu ainda preferia o Elias, perdão, no lugar ou do Fernandinho ou do Luiz Gustavo, apesar de eu ter gostado da dupla. Eu acho que o Elias, no lugar de um dos dois, talvez no lugar do Fernandinho. Eu deixaria o Fernandinho. Eu ainda prefiro, porque o Elias tem jogado muito bem, tem que aproveitar a fase dele, ele chega como elemento surpresa muito bem na área. O Douglas Costa, eu ainda tenho minhas dificuldades com o Douglas Costa, apesar de estar muito bem no início dele no bairro de Munique. Muito bem. O Guardiola tem elogiado muito ele. E o Hulk na frente é uma carência que a gente tem, né? Seja o Firmino na frente, seja o Hulk, seja o Tardelli. Não são, assim, donos da posição. Eles não jogam nessas posições no clube. Eles jogam abertos. No máximo o Tardelli. Mas mesmo assim, não conseguiu ainda se firmar. Foi também, estava muito bem no Atlético Mineiro. Foi para a China e aí já dá aquela assumida. De qualquer forma, essa posição ainda é uma posição que falta um pouco encaixar ali nesse esquema de ninguém muito fixo na frente. Tem uma rotação muito grande ali. O Neymar, às vezes, aparece como um falso nove. O Hulk, que está ali. Quando o Firmino está, ele também faz esse papel. E aí a gente tem o Felipe Coutinho. Isso que eu ia falar. Tem que aproveitar o Coutinho, que está em uma fase sensacional. Talvez seja o nosso melhor meia, né? O Lucas Lima ter entrado bem. Eu ainda acredito que o Felipe Coutinho merece um voto de confiança. Muito bom. E aí a gente tem o William, que você tem seu pé atrás com ele, mas eu tenho gostado muito do William. A gente discorda nas pontas. Nas pontas. E a gente tem o papel do Kaká, voltando para a seleção. Kaká, referência só. Fora de campo, como exemplo também. Mas, de qualquer forma, dentro de campo, eu acho que entrando no segundo tempo, ele ainda pode ajudar muito a seleção brasileira. Não é mais aquele trator que ele era antigamente, que pegava a bola e driblava todo mundo. Agora ele é um jogador mais experiente, mais toque de bola, mas continua sendo um bom jogador. A gente não pode desmerecer o Kaká. Eu gostei muito do segundo tempo contra a Costa Rica e espero ver isso hoje à noite também contra os Estados Unidos. É um time mais difícil. Estados Unidos ganhou de Holanda, ganhou de Espanha e ganhou de Alemanha. Então, isso. Não é aquele mesmo time da Copa do Mundo, que fez um bom papel na Copa do Mundo. De qualquer forma, é um time mais difícil do que a Costa Rica. Eu fico na expectativa também, para a gente finalizar, Nathan, do Lucas. Eu tenho uma grande expectativa com o Lucas. O Lucas, que era do São Paulo, está no PSG já há um tempo, não conseguiu se firmar tão bem ainda lá, mas de qualquer forma é um jogador muito talentoso, da mesma idade do Neymar ali. Eu fico muito na torcida pelo Lucas. Então, Jorge. É isso aí. Nathan, centésimo programa. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você teve aqui com o outro. Galera, vocês estão demais. É isso aí, nosso centésimo programa. Enfim, entra lá no Facebook, você vai participar dos sorteios e semana que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de volta. Um grande abraço. Manda um e-mail, manda um e-mail. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau, tchau.